Os medicamentos destinados ao tratamento de doenças autoimunes dermatológicas e reumatológicas vão beneficiar de um regime excepcional de compartilhação, de acordo com uma portaria publicada esta segunda-feira em Diário da República. Fonte do Ministério da Saúde adiantou à luz a que a portaria vem reforçar a necessidade de o tratamento com participado de utentes com doenças autoimunes dermatológicas e reumatológicas obedecer a regras de qualidade, com o objetivo de prestar o melhor acompanhamento ao doente. As doenças abrangidas por este regime, artrite reumatoide, espondiloartrite axial, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil, poliarticular e psorias em placas, são condições que podem impedir as pessoas de ter uma vida normal, por serem incapacitantes ou pela discriminação de que os doentes podem ser alvo, adiantou a mesma fonte. O Ministério da Saúde estima que cerca de 15 mil doentes estejam a receber tratamento ao abrigo deste regime excepcional. A nova portaria prevê que, para qualquer medicamento estar ao abrigo deste regime de compartilhação, a sua prescrição tem de obedecer aos critérios definidos pela Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica e pelas Comissões de Farmácia e Terapêutica dos vários hospitais, órgãos técnicos compostos por médicos e farmacêuticos, bem como as normas de orientação clínicas da Direção-Geral da Saúde. O principal objetivo desta portaria é garantir a equidade na dispensa deste tipo de medicamentos, feita pelo Serviço Nacional de Saúde de forma totalmente gratuita a todos os doentes, independentemente do local de prescrição, adiantou Carlos Alves, presidente da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica. De acordo com o Governo, esta medida concretiza o previsto no Orçamento do Estado para 2021, ou seja, a necessidade de garantir uma harmonização de critérios de prescrição, promovendo uma maior equidade na dispensa dos medicamentos utilizados e cumprindo os melhores critérios farmacoterapêuticos aplicáveis. Puba portaria assinada pelo secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, entra em vigor na terça-feira.